Nós preparamos aqui uma homenagem ao nosso amigo Gil. A ideia é que a gente possa passar um vídeo dos momentos que ele teve conosco aqui no plenário, em alguns encontros. E após vamos abrir para todos os parlamentares fazer as suas considerações. Sabemos da pessoa querida, pessoa simples, humilde, muito presente, nosso amigo Gilviano. Então, para os parlamentares que estão pelo Zoom, nós não vamos ouvir a música do vídeo. Mas para a TV Alerj, para quem estiver acompanhando, vai acompanhar com a música. No YouTube também. Bom, então diz qual é a música, André. Qual é a música? É amiga coisa para se guardar, Milton Nascimento. Muito bem escolhida. Quero anunciar aos senhores parlamentares que a sessão, no dia de hoje, essa sessão será transferida para a próxima terça-feira. A sessão do dia de amanhã, 21, ela estará em uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira. E a sessão que teríamos hoje, dia 20, nós vamos preparar uma pauta, vamos publicar amanhã para a segunda. Então, pauta de quarta vai para a terça-feira próxima. A pauta que nós teríamos hoje, dia 20 e dia 21, elas vão estar na próxima segunda-feira, a partir de 15 horas. Está ok? Então, nós vamos levar a pauta de quinta para as 15 horas. Presidente, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Vamos de novo. A pauta de hoje é quarta-feira. Hoje é quarta, André. Nós vamos levar a pauta de hoje para a terça. Presidente, pela ordem. Então, hoje para a terça e quinta para a segunda. O que é que eu falei? Não, você falou. A pauta de quarta e de quarta. Mas quarta é hoje. A pauta de quarta e de quinta, não teremos a pauta. Sim. A que seria hoje. Nós estamos levando para a terça próxima. Porque tem a questão de alguns projetos polêmicos. Então, trazer para a segunda-feira próxima, pode ser que alguns parlamentares já tenham compromisso, possam não estar presentes. Então, eu tive o cuidado de tirar a pauta de quarta, levar para a próxima terça. Nós ficaríamos com uma pauta faltando na segunda. Porque nós vamos realizar a de quinta a segunda. E vamos preparar uma pauta de hoje para amanhã, será publicada no Diário Oficial, para a próxima segunda. Então, nós vamos ter como quarta-feira e quinta-feira para a próxima segunda, duas sessões. Está certo ou não? Só que a pauta de quarta, que é hoje, 20, vai para a próxima terça. Então, eu queria pedir atenção, senhores parlamentares, e vamos ouvir e acompanhar. Já, já, Márcio, eu sei também que o dia hoje está triste e difícil. Já, já, a Vossa Excelência vai ter a oportunidade de falar, tá bom? Vamos ouvir uma homenagem aqui, que a TV Alerj preparou para o nosso amigo.